Ai, Titi, tá ficando tão tarde! Ainda tem uns solteiros por aí. Ai, que injustiça! Meu príncipe não veio pro baile! Calma, Lotte. Eu nunca consigo nada que eu quero! Lotte, espera! Fica, calma! Eu tenho que desejar com mais força! Me atende, me atende, me atende, me atende, me atende! Me atende, 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 me atende! Lotte, você não pode achar que uma estrela vai resolver... Olha só, eu estava começando a pensar que pedido para o príncipe... Pra estrela era uma coisa imatura, pra gente bem maluca. Gente, você tá mais linda do que as flores na primavera. Parece que foi ontem que nós éramos duas meninas sonhando com contos de fadas. Pois é, de volta pra batalha! Tchau, tchau!